Transcrição e Legendas Pedro R. O talento começou na infância e cresceu com a idade, foi-lhe reconhecido e valeu-lhe o financiamento para fazer uma formação em São Vicente, onde aprendeu a trabalhar com chapa e cartão. A minha guitarra... Comecei a trabalhar com esse período de escola primária, comecei a gostar de arte, comecei a crepar, e daí a partir de 15 anos comecei a avançar, mas o que faltava naquela altura era aquele grande conhecimento de fazer arte. Manoel Silva já ensinou e formou vários jovens neste ateliê, mas gostava mesmo de ser um professor de artesanato. Tem vários projetos que pretendem desenvolver a cultura da ilha onde vive e impulsionar o turismo local. Alguns, infelizmente, foram adiados e a sua produção engavetada por causa da pandemia. Em outras épocas, o ateliê situado aqui na Calheta do Maio tinha sempre turistas a chegar e a comprar algumas peças. Agora, os tempos são outros, mais difíceis, mas Manoel mantém a esperança e não deixa de trabalhar um só dia. Quase por alguém que consente para não for produzir, 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 produzir porque dias melhores verão. Então se está produzindo sem parar. Mas nesse meio de trabalho é com a onda própria, uma hora que está para o rapaz, mas a dourinha fica até para ir porque desespera. Pedro Tavares é funcionário da Câmara Municipal do Maio, mas usou os tempos livres para se dedicar ao artesanato. Com um espírito criativo, faz esculturas em pedra, um trabalho árduo, muito delicado e que exige sabedoria e talento. Pedro despertou para esta arte quando viu pela primeira vez uma exposição de peças esculpidas. Como trabalha na extração da pedra de Arnito, percebeu que podia dar uma nova vida a esta importante matéria-prima da ilha. Brinca com outra coisa de alguns caras. Diga-lhe, bate com essa coisa e outras coisas, bate com essa coisa, bate com essa coisa e bate com essa coisa. Tem um dia, tem um gajo que nós e amigos, ele fala assim, ó, parecemos mexendo naquelas coisas lá, vou estar lá longe. Então ele fala, ó, continua outra coisa, cada dia que faz um, outra inspira, outra coisa e outra. Hoje eu estou fazendo mariar, amanhã eu estou fazendo mais bonito. Então, bate com a gente a fazer, até que um dia eu venho a apresentar uma senhora portuguesa. Esse nome é Ana. Então, bate o meu trabalho e bate com a gente a comprar algumas peças. E logo que eu comece a comprar algumas peças, bate a sentir a muralha de coisa. Colecionador de relíquias e objetos antigos, como uma coleção de discos de vinil, Pedro também trabalha com matérias-primas recicláveis. Fez uma formação em artesanato que lhe permitiu diversificar os seus produtos, a maior parte deles comprados por turistas estrangeiros, porque diz-nos, os nacionais não valorizam o artesanato local. Aqui no seu pequeno ateliê e loja, Pedro expõe algumas das obras que compõem um percurso de quase três décadas de trabalho e esperam pela chegada de turistas outra vez. O artesanato é uma importante fonte de rendimento de várias famílias da Ilha do Maio. Um pequeno território, mas que começa a despertar o interesse do turismo internacional. Manuel e Pedro são dois representantes destas atividades artesanais que aqui se fazem e se apresentam como produto turístico regional. O saber, a criatividade e a vontade de fazer estão cá. Faltam os turistas para animar esta pequena, mas importante economia. Faltam os turistas para animar esta pequena. Faltam os turistas para animar esta pequena. Legenda Adriana Zanotto